Seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui vamos falar do nosso querido e amado Yu-Gi-Oh! Duel Links versus o Yu-Gi-Oh! TCG, Yu-Gi-Oh! Vida Real como eu costumo chamar, beleza? Algumas pessoas aí se deparam com o Yu-Gi-Oh! Duel Links achando que ele é a mesma coisa de um TCG E eu vou agora brochar a maioria das pessoas, não, não é, Yu-Gi-Oh! Duel Links ele é um Yu-Gi-Oh! diferente do Yu-Gi-Oh! TCG Beleza? Hoje ele é diferente, as pessoas que vêem o meta lá no TCG nem sempre vai ser o meta aqui no Duel Links Lógico que a maioria das cartas tem o mesmo efeito, porém o TCG ele é diferente O TCG na minha opinião ele é um pouco mais complexo, né, ele é um pouco mais completo Quanto o Duel Links é um jogo que foi feito para ser um pouco mais rápido, né, e um pouco mais simples Por que mais simples? Porque o TCG, o Duel Links você tem habilidades, o Duel Links você tem aí somente 3 espaços de monstro e 3 espaços de magia Então a Konami também não lança todas as cartas que já tem lá no TCG de vez, né, no TCG já tem bastante cartas contra o Duel Links e não tem Então eu fiz um vídeo recentemente aí analisando a próxima box e algumas pessoas acharam que eu estava errado Primeira coisa que eu vou falar a vocês, gente, eu estou aqui para analisar tudo referente ao que eu conheço do Duel Links Eu não sou jogador de TCG, beleza? Respeito todo jogador de TCG Acho interessante a partir do momento que eu passasse a entender um pouco mais do TCG até para trazer para vocês Mas me desculpa, isso não é algo que eu realmente quero fazer Eu já sou totalmente viciado no Duel Links e eu não quero me passar a viciar em outro jogo da franquia Konami, beleza? Eu não vejo a Konami como realmente uma empresa de respeito que vai valer eu ainda ficar viciado em outro jogo dela Ela tem vários jogos e eu já sou realmente grandinho e realmente viciado aí no nosso querido Duel Links E realmente não passa na minha cabeça tentar ficar viciado no TCG, cara Eu sei que isso aí seria até bom para o canal, eu estar falando com mais propriedade das cartas que vão chegar Mas infelizmente é um conceito meu, é algo meu, beleza? Então por isso que eu não venho aí tentar aprender o TCG e não me disponibilizo a tentar fazer isso Eu sei que eu perderia mais um pedaço da minha vida com a fatia da Konami, cara E eu não acho isso legal Sendo que eu já jogo Duel Links, eu acredito que eu já sou relativamente bom no Duel Links Eu pego o COG com bastante facilidade, eu jogo já há bastante tempo Então eu sei que quando eu falo alguma coisa do Duel Links, referente ao Duel Links A maioria das vezes eu posso estar falando uma coisa correta Nem sempre eu vou acertar em tudo, porque eu sou uma pessoa humana E minhas opiniões vêm do jeito que eu estou gravando esse vídeo Vem tudo que vem na minha mente e eu vou passando para vocês Recentemente está para sair um unboxing da Konami e eu fiz aí uma leitura das cartas que vão sair Algumas pessoas não concordaram comigo baseando nas cartas que tem lá no TCG Eu expliquei já que o TCG não é igual ao Duel Links E eu vou estar analisando agora as cartas por cima e vou estar fazendo essa comparação E vou estar falando porque vocês não devem se apegar a isso E porque essa próxima unboxing, ela não pode ser tudo isso que as pessoas acham Eu fiz uma comparação com o nosso querido Mermei Lembra que quando saiu Vampiro, a galerinha falou que o Vampiro era ruim Porque lá no TCG o Vampiro não chegou a ser tão meta, não chegou a ser tão bom E o Vampiro aqui, ele é extremamente esmagador, ele é realmente muito bom Hoje em dia as pessoas dizem que ele caiu, mas eu ainda acho que ele continua lá no T1 E depois veio aí o nosso querido Mermei E o Mermei aí, a pessoa achara, botaram um hype lá em cima Porque ele foi meta no TCG, ele ia brocar, ele ia E o Mermei veio hypado, ele veio fraco, ele não veio com todas as cartas que deveriam vir E o formato do TCG, por ser diferente do formato do Olinx, não pegou se encaixando aqui E não acabou virando forte Então vocês tem que entender logo o princípio seguinte A Konami, ela não lança tudo que tem no TCG Ela lança algumas cartas, então se ela não lançar as cartas chaves Realmente um arquitipo que foi febre lá, que foi forte lá no TCG Dificilmente vai ser aqui Fora que você tem que botar o fato que quando você tem apenas 3 espaços de magia 3 espaços de monstro Tem cartas que mesmo sendo meta lá, aqui não é meta Porque ela não tem como fazer muitas vezes o cubo completo de algumas coisas que tem Precisa de 5 espaços Então vocês tem que estar na cabeça sobre isso Vamos lá, vamos fazer um espaço mais aqui aberto E falar porque eu estou fazendo realmente esse vídeo Esse aqui é o nosso site, tem aqui o Datamine Da abertura das boxes que vai chegar agora no dia 12 Na verdade é dia 11, que é a Black Storm Ring Eu falei um pouquinho a respeito das cartas aqui Algumas pessoas, na verdade uma grande parte delas Pessoas conhecedoras do TCG Me falou que eu estava falando merda Que realmente o deck de Black Wing, que é o Asa Negro, Dragonite São decks fortes, decks meta E que realmente essa caixa, ela vai ser uma caixa meta Vamos lá, primeira coisa gente Eu fiz a análise na hora que eu postei o vídeo ontem Foi análise somente das cartas UR e das cartas SR Então quando eu leio uma carta individual Eu estou fazendo uma análise individual referente ao meta que está tendo atual Então se algo individual nunca pode ser formado em conjunto A tarde ontem eu fiz uma análise mais completa Uma análise bem nas cartas R, as cartas normais Para falar sobre o conjunto Então nesse vídeo aqui eu vou abranger tudo Eu vou abranger todo o conjunto com as cartas individual Realmente o deck aqui de Asas Negra, que é o deck de Black Wing É um deck forte, forte entre aspas Ele tem bastante facilidade de invocação no campo Você consegue realmente colocar um síncron muito rápido no seu campo Porém, os síncron que a Konami trouxe aí Que trouxe agora para o jogo aí de Asas Negra e de deck de Black Wing São síncron não tão forte Então o que adianta a gente conseguir trazer uma invocação rápida de um síncron E o síncron não ser tão forte Então eu acredito muito, infelizmente, que esse deck de Black Wing Esse deck de Asas Negra, ele veio nerfado, cara Isso sem conhecer o TCG Porque é baseado no que as pessoas falam que o Asa Negra iria ser pica das galáxias Não estou acreditando, baseando nas cartas que a Konami disponibilizou Eu posso estar errado, eu falo somente das coisas que eu vejo Então nessa box aqui, infelizmente, o deck de Black Wing O deck de Asa Negra, ele está faltando o síncron Eu li as cartas raras todas, eu li as cartas normais todas Tem um combo infinitamente gigante, né? Tem muitas cartas boas que realmente você consegue fazer invocação do síncron rápido Porém, os síncron, eu não achei aquela Coca-Cola toda Eu achei que diante o meta atual, ele é muito fácil de ser destruído Então por isso eu acho que não vinga Depois a gente entra aqui nas passos aqui do Dragonite A Alia falou, pô, Severance, mas o Dragonite é muito bom, rapaz Os Dragonite, eles são perfeitos no deck Eles são uma combinação muito rápida Principalmente quando você junta ele com a combinação do deck de Black Wing Você começa a fazer os combos muito rápido Primeira coisa, gente, os Dragonite também não adianta muita coisa Desde que o Konami não está soltando o síncron forte Então veja que o Dragonite realmente é um arquitipo Talvez relativamente bom Mas que a Konami não está soltando as cartas que presta Então o que adianta você se basear em uma carta que é chave lá no TCG Mas porém falta outras cartas É meio complicado, cara Então eu falo realmente daquilo que eu estou vendo E não estou dizendo que eu estou sempre certo, não Eu estou dando mais uma vez minha opinião Como a galerinha dá no chat, eu escuto, eu leio Beleza? Muitas vezes eu quero estar errado Como agora mesmo Eu quero muito que essa box seja boa Não quero dizer que essa box é afirmando que ela vai ser completamente ruim Pelo contrário, eu torço para que essa box seja boa Beleza? O que eu estou falando é que vocês tomem cuidado com essa nova box Tem um hype muito grande lá a respeito do Black Wing A respeito desse Dragonite Toma muito cuidado que está parecendo um Pokémon GO, Dragonite A febre está realmente muito forte Então toma cuidado Meu conselho é que vocês esperem Eu vou fazer a abertura dessa box Eu vou testar os decks Mas infelizmente eu não vi um hype Eu não vi umas combinações muito perfeitas Para que essa box ela venha realmente se tornar um meta Eu sei que o hype é grande Me desculpe se eu falei alguma coisa que confundiu a cabeça de vocês Mas uma vez eu falo Eu jogo Dual Lynx e Dual Lynx Eu não jogo TCG Infelizmente eu não tenho nenhuma vontade De me afundar no TCG Eu acho que não vale a pena Eu acho que a Konami não merece que eu faça isso por mim Porque eu posso ficar viciado Como hoje eu sou viciado realmente no Dual Lynx Não aconselho ninguém ficar viciado Como eu sou viciado no jogo Hoje eu jogo Dual Lynx porque eu gosto muito Porque eu estou viciado E não é por causa do canal Ah, se a verdade é que o canal dá inscrito porra nenhuma Eu jogo Dual Lynx porque eu sou um viciado Porque eu joguei bastante tempo Acabei gostando do jogo E estou me divertindo Esse é o fato Então isso que acontece que eu jogo Dual Lynx Enquanto eu dou a opinião aqui a vocês Vocês aí respeitam ou não Eu acho que realmente minha opinião pode ser válida Por causa do tempo que eu tenho de jogo Então espero que vocês tenham entendido Beleza? Espero que essa confusão aí tenha assinado Porque realmente o vídeo de ontem Deixou um pouco a desejar para algumas pessoas Que conhecem o TCG Eu não sei muito bem mais o que explicar aqui nesse vídeo Espero estar errado Referente a essa caixa aí Mas infelizmente eu acho que eu não estou Mas uma vez eu falo Eu vou abrir a caixa Eu vou montar deck E eu torço para que o meta surja Minha maior emoção seria ver a Konami lançando aí O meta aí realmente com o Syncron Eu não vejo isso Eu não vi de um T1 ainda com o 5 Porque ela lançou o 5DS E não lançou nenhum meta a 5 Então isso aí foi uma tristeza para mim Porque eu esperava Muita gente falou que o 5 era pica O 5 era isso e o 5 era aquilo A gente já está aí mais de um mês aí com o 5DS E infelizmente a gente não via ainda o T1 com o 5 Hoje o deck mais forte aí é o Dragão E poucas vezes o deck de Dragão você usa o Syncron né Nem todo mundo que usa o deck de Dragão Usa usando o Syncron Então vocês podem notar Podem perceber que a Konami parece que está com medo De lançar os melhores Syncron Então isso não é legal Isso não é bonito Eu espero mais uma vez que eu esteja errado Eu espero que esse Dragonite Ele esteja mais forte aí no jogo Para a gente invocar o Syncron mais forte Não acho que o deck de Asa Negra Realmente vá mudar alguma coisa Talvez esse Dragonite Por ser um arquitipo aí um pouco diferente Um pouco que está rodando com o Syncron Ele deixa o deck talvez de Dragão Que já é um deck aí um meta né Não meta Tier 1 Mas um deck Tier 3 Muitas vezes algumas pessoas falam Tier 2 Possa ter a força para chegar no Tier 1 Eu espero muito isso Então conto com o carinho de vocês Se vocês ainda não deixaram o like Deixa o like Se ainda não é inscrito no canal Vem fazer parte da família Severos do Brasil Se inscreve Eu quero convidar todos vocês A participar do nosso mega torneio SBR Cup É a nossa quarta edição Valendo nada mais nada menos Que é 200 dólares Isso mesmo Não é 200 reais São 200 dólares O torneio é gratuito Meus lindos E todos vocês que estão me assistindo agora Corre lá Participa O link está aí na descrição do vídeo E você pode jogar contra mim E também contra os outros youtubers Que eu vou fazer o convite Vale lembrar que o torneio Ele começa agora No final da Copa KC E você aí está esperando o que Participa meu lindo Vamos ver aqui Nas chaves aqui De participantes Quem já está participando Já tem 129 jogadores Só está voltando você aí Para estar participando junto comigo E também temos aqui Na premiações aqui Temos o primeiro lugar Vai ganhar 120 dólares O segundo lugar 50 dólares O terceiro lugar 20 dólares E o quarto lugar 10 dólares Então venha participar De um torneio gratuito O Mega SBR Cup Tamo junto Não deixa de participar E eu vejo vocês aí No próximo vídeo Valeu E fui E eu vejo vocês aí